de brucevose, tuberculose e animais para representação em viões no Estado e a receber e discutir votação, votar proposições desta comissão. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende audiência com convidados. Guilherme Costa Negro... Negro mesmo? Negro Rios, da Defesa Sanitária, do IMA, Messias Francisco Zorro Júlio, chefe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Patrícia Prata Maru, fiscal do IMA, Fernando de Freitas Pereira, fiscal do IMA, Adriano Apolinário Veioeiro, Luiz Marcos Soares Machado, empresário, Jader Protássio Costa, Mídia Inteira... Não é um nome difícil. Tem o quê? Aqui está escrito Mídia. Eugênio Mendes Diniz, presidente do Sindicato Rural de Pará de Minas. Eu vou se prender um minuto até para ver o formato desta reunião e a ver se está chegando o deputado Fabiano D'Aventino também, que era um dos propostos diferentes, mas devido a não houve o entendimento aqui na casa, acabamos fazendo diferente. Mas eu não tenho dúvida que, como não tem motivo nenhum para esconder nada, tudo é transparente, talvez seja, pensamos de uma forma, e da forma que vai ser aqui, talvez também seja, eu não tenho dúvida que vai ser positivo também. Agradeço a presença de cada um de vocês, deslocaram aí do interior para cá, e já passo a palavra, então, para o doutor Tavis. Bom, boa tarde a todos, boa tarde. Pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes, eu cumprimento a todos aqui presentes. Realmente, nós achamos que ia ser uma reunião no outro modelo, que nós íamos poder ser mais fechada, não seria nesse modelo como se fosse uma reunião de convidados, mas isso não tem problema, não vai interferir em nada as nossas ponderações aqui e colocações. Só para poder fazer um breve resumo, na audiência pública que aconteceu alguns dias atrás aqui nessa casa, a respeito das exigências cobradas em cima da instrução normativa que requer que as fêmeas acima de 24 meses e os machos acima de 36 apresentem exames de brucellose e tuberculose para ingressar em eventos agropecuários, nós, após várias colocações, várias falas, o setor produtivo falando, as firmas leiloeiras, os veterinários autônomos, o IMA e outras pessoas que estavam em audiência pública, nós fizemos a proposta de formar um grupo, que seriam representados por três pessoas do setor das firmas leiloeiras, três representantes dos produtores rurais, a qual a FAENG está aqui representando os produtores rurais, o IMA e a Assembleia, aqui na Comissão de Política Agropecuária, representada pelo deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Fabiano Tolentino e outros. E pedimos que fossem feitas proposições, pois, como ficou encerrada aquela reunião, a gente viu que o setor, principalmente os proprietários de firmas leiloeiras, eles, de toda maneira, estavam relutando em querer cumprir, de certa maneira, a normativa em cima do que foi proposto. Fizeram as ponderações, nós tivemos algumas explanações em cima das questões dos antígenos, da venda de antígenos, da comercialização e tudo. E o IMA fez uma proposta, a qual que apresentassem aqui alguma solução, porque a gente entende que, em uma movimentação de 1,8 milhão de animais em leilões no ano passado, menos de 10% representa essa faixa etária que nós estamos discutindo aqui, que são obrigados a apresentar os exames já normatizados pelo Ministério. É bom que se diga que nós não temos aqui flexibilização para passar por cima de uma legislação. Nós não podemos fazer isso, isso aqui não está em jogo. Falar que nós não vamos cumprir a normativa, isso não tem como, só se ela for mudada lá em Brasília e a gente tiver outra orientação do Ministério, porque, além de tudo, é uma orientação para o Brasil inteiro. Mas a gente entende o seguinte, que, com a classificação que nós fizemos dos eventos agropecuários, em eventos de animais de elite, eventos de animais de leite, evento misto e evento de corte, a gente tem aí uma condição de filtrar isso um pouco mais e organizar melhor essa questão dos leilões quando a situação for mais para as fêmeas de corte, é o que está mais agudo. Eu não vi ninguém aqui questionando a questão dos exames para gado leiteiro até agora e para gado de elite. Ninguém questionou isso. Esse questionamento não existe. Existe aqui o questionamento em cima da questão das fêmeas que a gente está dizendo leilão misto e o leilão de corte. Não é isso? As fêmeas acima de 24 meses que nós, do Serviço Oficial, entendemos que, tendo capacidade reprodutiva, tendo potencial reprodutivo, elas podem ser desviadas da função do abate e serem aproveitadas para a reprodução. E, uma vez, sem esses exames estar atestando a sanidade desses animais, nós não temos como garantir que esses animais vão para a reprodução e aí vai fechando-se um ciclo, a doença não vai acabar nunca. E é bom que se diga aqui que nós temos só hoje 3,5% de prevalência dessa doença. Então, foi solicitado pela minha pessoa, no final da reunião, não sei se o senhor se lembra, que nós dessemos as mãos para a gente poder tentar, a exemplo da febre afetosa, a gente erradicar também essa doença, principalmente a brucellose. A tuberculose, nós temos um índice de prevalência um pouco maior e seria outra situação, porque não existe vacinação para a tuberculose. Uma vez colocado isso, eu lembro também, que foi colocado por mim, no final, que não haveria até o final do ano, até janeiro de 2019, vamos pôr janeiro também incluído aí, porque a gente sabe que é um período de transição e nós não queremos já sair tomando as ações sem antes ter consultado os senhores e discutir isso melhor ainda. Até janeiro, nós propusemos que não seriam tomadas medidas nenhuma punitivas, seria um processo educativo, não haveriam infrações, não haveriam animais sendo colocados para fora dos leilões, e sim uma notificação simplesmente na correção desses eventos agropecuários. Uma vez encontrados esses animais, dessa categoria, dessa faixa etária, nesses eventos, que vamos dizer que seriam eventos de corte, e chega lá, o animal não é para corte, tem potencial reprodutivo, tem fêmea acima de 24 meses e ela não está com exame, nós caracterizaríamos esse evento como misto, notificaríamos e falaríamos para a empresa, olha, esse evento existe um equívoco, ele não é um evento de corte, ele é um evento misto. Daí a necessidade dos exames. Mas tudo aprazado, tudo acertado, tudo combinado. Bom, dessa forma, nós poderíamos ver como que o mercado vai reagir, principalmente com a questão dos antígenos, porque é uma realidade e nós precisamos começar a adaptar com isso. Não existe a possibilidade do IMA voltar a comercializar antígeno em suas regionais. não é atribuição do IMA fazer comércio de antígenos. O IMA é um órgão de defesa sanitária, um órgão, uma autarquia do Estado, e não pode, inclusive, continuar fazendo esse tipo de coisa, uma vez que nós temos um mercado para ser regularizado dessa forma. Então, existem hoje 19 revendas credenciadas no Estado, mas é fato que nem todas as 19 têm antígeno. Agora, nós vamos trabalhar no futuro com 4, 5, talvez 10, no máximo, empresas que vão comercializar esse antígeno. Agora, os profissionais autônomos têm a liberdade de comprar esses produtos e estocar. Não tem dificuldade, tendo o produto aqui em Belo Horizonte, tendo em grandes centros, no Triângulo Mineiro, tendo na região Juiz de Fora, tendo produto em outras regiões, eles podem ter acesso a esse produto. Não existe o desabastecimento de antígenos no Estado. Existe, como foi dito na audiência pública pelo colega veterinário autônomo que está aqui, que na regional de Oliveira, naquele momento, não existia antígeno. Mas, em outra região, com certeza, tem. Aí vocês podem ponderar, mas vou ter um custo para deslocar. Vai. Mas o mercado vai se adequar, sim. É uma questão de mercado. O Estado não pode começar a interferir nisso. O Estado vai interferir da seguinte forma. Tem um desabastecimento? Tem. O Lanago tem como fazer um estoque regulador? Tem. Quando não tem o antígeno na praça, como não tinha há alguns anos, e nós, inclusive, não tomamos essa medida por causa disso, nós suspendemos, nós reconhecemos que não tinha o antígeno. Os laboratórios não estavam fabricando. Mas, hoje, a microsuris garante o abastecimento. Então, nós temos essa garantia de abastecimento. E o profissional autônomo pode comprar mil, duas mil, três mil doses do antígeno e armazenar. E aí, eu acho que pode haver até a questão dos sindicatos participarem, não tem problema, entendeu? Das associações e outras. Então, eu estou fazendo um breve relato aqui do que foi discutido, para a gente começar a discussão. Eu espero que a gente proponha soluções. A gente aqui, a outra audiência, já foi audiência, para a gente poder, como diz o outro, bater e apanhar. Aqui, agora, a hora das soluções de uma proposta amarrada aqui. O IMA entende que, passar por cima da legislação, nós não podemos autorizar. Eu não posso fazer isso aqui, nenhum de nós pode. Só o ministro, o Blairo Mais, que pode ir lá e dar uma canetada e tirar a normativa do ar e fazer outra. Nós não podemos fazer isso. É uma instrução normativa federal. Outro, o deputado Antônio Carlos Arantes participou comigo, em uma reunião semelhante a essa, com a questão de sitos, onde foi questionada também instruções normativas federais por parte dos produtores de sitos de campanha, dos produtores de sitos de bom fim. E ele ouviu lá a colocação do Ministério da Agricultura sobre as legislações, como que foi explicado, como que a coisa funciona do Ministério para os estados. E nós somos um serviço oficial ligado ao Ministério da Agricultura. Temos convênio com o Ministério da Agricultura. Então, eu espero a compreensão dos senhores, para que a gente saia daqui com a coisa acertada, que vá funcionar, que o IMA vá cumprir o que for combinado aqui. Nós não vamos deixar de maneira nenhuma de cumprir o acordado aqui. E eu acredito que esse período de adaptação de seis meses que nós estamos propondo aqui vai dar para a gente poder sentir como que a coisa está funcionando, vai funcionar. Por quê? Querendo ou não, nós não estamos propondo aqui que a coisa fique solta. Nós queremos que aqui os exames comecem. E qual a quantificação deles? Nós vamos apurando, aos poucos. Quantos por cento está fazendo? Quais dificuldades estão acontecendo? Por que que tal lugar não está fazendo? Porque uma coisa eu apurei e eu queria colocar para os senhores aqui. Eu não vejo problema hoje, entendeu? Na região do Juiz de Fora, na região do Triângulo Mineiro. O problema está mais latente na região da Coordenadoria de Bom Despacho. Está certo? Porque o problema está mais latente na região de Bom Despacho. Porque nós... Não temos. Não tivemos ainda. Não, já visitamos. Foi proposto pela FAENG que eles fizessem as propostas e fizessem os questionamentos via FAENG. E quantos, doutor Altino, chegaram para o senhor a respeito disso? Questionamentos e sugestões. As propostas foram do Triângulo Mineiro. Proposto. Muito bem, vou aguardar, que aí eu passo para você. Pode ficar tranquilo. Então, nós estivemos aqui de Itaguara, do Triângulo Mineiro, lá de Uberaba, do núcleo, praticamente esses que sugeriram, fizeram propostas para mudança, ou sugestões para aprimorar a instituição normativa do IMA. Então, basicamente, eu fiz só aqui uma lembrança, um apanhado da última reunião para nós, organizadamente aqui, discutirmos o assunto e ver se nós saímos daqui hoje com essa questão resolvida para não ter que fazer outras reuniões. O que eu acho é que, realmente, o que mais me sensibilizou nessa questão é a faixa etária dos animais que estão envolvidos nessa cobrança ser um percentual muito pequeno do que foi movimentado de gado no ano passado, nos leilões que nós apuramos lá, através do sistema CIDAGO. E há uma chance de nós irmos melhorando a qualidade do nosso rebanho, a questão sanitária, que é importante. Nós vemos outros estados que estão bem na nossa frente quanto a essa questão aí. Eu quero, depois que os colegas do IMA também possam se manifestar, depois que passar a palavra ao setor produtivo, porque tanto a doutora Patrícia, quanto a doutora Fernanda e o doutor Guilherme, o doutor Messias do Conselho, têm conhecimento amplo do assunto também. Eles é que praticamente coordenam essa parte dentro do Instituto Mineiro de Água Pecuária, dentro da Gerência de Defesa Animal, e têm informações para nós que podem nos ajudar também na nossa discussão que vai ser feita aqui. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tales. Então, agora eu vou passar a palavra para o Adriano, que é lá do Sindicato de Guatama. Isso. Uma palavra. Vamos, agora, vamos fazer o seguinte, nada impede, depois é voltar a palavra. Vamos bater aí três, cinco minutos no máximo, e volta depois, não tem nenhum problema. Perfeito. Primeiro, boa tarde a todos. Pessoal da mesa, muito boa tarde. Deixar claro que, além de leiloeiro, sou presidente do Sindicato Rural de Guatama e produtor rural. Então, é importante levar em consideração que eu estou vendo o problema por três ângulos. Com relação ao que foi dito, realmente vamos levar em consideração 1 milhão e 800 mil animais, mais que 10% disso seria o objetivo desses exames. Isso não é nada pouco representativo. Seria em torno de 15 mil animais por mês. Isso, aproximadamente. Isso gera uma despesa para o setor de mais de 8 milhões e 100 mil reais, se pegar em torno de 45 reais por animal. Então, nós teríamos em torno de 8 milhões e 100 mil reais saindo do mercado e indo para um outro setor, que seria o setor do laboratório, do veterinário, enfim. Outra coisa que me preocupa é que, se você exige esse exame para fêmeas supostamente que poderiam ser desviadas para reprodução, e aí não há nenhuma garantia de que o animal vai para a reprodução, mas supõe-se que ela possa ir para a reprodução, isso afetaria diretamente o mercado de comercialização de fêmeas. Esse mercado ia despencar, sem sombra de dúvida quanto a isso. Outra coisa que eu queria colocar é que as fêmeas para reprodução é um mercado muito específico. Normalmente, quem compra animais para a reprodução, quem leva animais para a fazenda com o objetivo de reprodução, ele procura sempre animais de melhor qualidade, animais registrados, muitas das vezes, não são todos, mas muitos desses produtores buscam animais registrados. Tem exemplo lá do senhor, aquele que vende lá no leilão de Abaité, o senhor Jovan Andrade. Só fêmea registrada, boi registrado e vende animal para corte. Então, é um mercado que é muito difícil uma fêmea que vai para um leilão misto ser direcionada para a reprodução. Ela vai ter uma vida de dois anos e meio e vai para o corte. Então, eu acredito que isso precisa ser levado em consideração. A instrução normativa, como eu disse na audiência, ela foca na consequência, ela não foca na causa, na raiz do problema. Então, seguir uma instrução normativa, não tem ninguém aqui se excusando de cumprir o que está na lei. Vamos tentar depois rever essa lei, porque é uma lei completamente torta, completamente inexequível, mas o fato hoje é que nós temos que levar em consideração que é preciso achar uma solução para o problema, que é a brucellose e a tuberculose. E aí eu acho que ter a empresa leilueira, os sindicatos, o produtor rural a favor é muito melhor do que continuar naquela tradição de punir o produtor, punir a empresa leilueira, punir o leilão. Então, se tiver uma campanha, e aí entra uma primeira proposta para que isso seja resolvido de uma forma muito mais eficiente, se tiver o produtor aliado, se tiver a empresa leilueira, se tiver a FAENG enviando para os leilueiros um comunicado que seja lido, que seja constantemente batido nos leilões, todo início de leilão, olha, existe o problema de tuberculose e aftose, tuberculose e brucellose, nós precisamos resolver esse problema, os índices são estes e tal. Então, tendo o leilueiro, que normalmente fala ali em cada leilão, para no mínimo 200, 300 pessoas, leilões que chegam a ter público até maior do que isso, não o leilão misto, mas os grandes leilões, o público é daí para cima. Então, nós vamos ter a nosso favor a conscientização do produtor, que ele precisa vacinar, que é o primeiro ponto. Resolver o problema da vacina, que não é completamente eficiente, está longe de ser uma vacina eficiente. Se os índices são altos, o primeiro ponto é corrigir a vacina. Então, assim, eu acho que a primeira sugestão é essa, de buscar a conscientização, de buscar a prevenção, ao invés de buscar resolver o problema quando já é uma consequência. Chegou um animal com brucellose ou tuberculose no leilão, o problema já está instalado. E, daqui a 30 anos, ele vai estar aí da mesma forma. Ele não vai ser resolvido evitando isso. Isso você pode evitar lá no frigorífico. E, depois, Eugênio, o Luiz Mauro tem mais competência para falar a respeito disso. Dois, três animais em cada lote normalmente são refugados, não são levados a efeito lá, porque o frigorífico alega que está com tuberculose ou brucellose. Então, já existe uma forma de coibir isso lá na ponta. A questão da reprodução, a gente procurar outra sugestão, procurar e instruir o produtor que vai trabalhar com recria, que vai trabalhar com cria e que ainda não se utiliza de touro registrado, touro com credenciais para ser um reprodutor, que tenha todos os exames, que tenha os laudos todos, tanto de sanidade quanto de reprodutivo, para que esse animal possa realmente trazer alguma coisa de efetivo, de melhora na produção dele, ao invés de levar tuberculose e brucellose. Hoje a gente sabe que muitos dos animais que vão para as propriedades, para servir de reprodutor, são animais tirados no meio da boiada. Então, o que adianta cercar a fêmea reprodutiva se, na hora de buscar o reprodutor, ele vai em uma boiada e vai lá, tira um boi e compra aquilo pelo preço de corte, o vendedor vendendo como se fosse um animal para corte, e esse animal entra no meio do rebanho para ser um reprodutor. Então, o que a gente questiona, e não estamos aqui falando em não cumprir, mas tentar achar meios de fazer a coisa funcionar e efetivamente resolver o problema. E discutir essa normativa lá no Ministério da Agricultura, porque ela realmente é impossível de ser colocada em prática. Com relação à região de Juiz de Fora, eu recebi lá da região, por conta de uma das empresas que trabalha, que o funcionário do IMA ainda não foi informado, e ele bateu o pé em que, enquanto não receber por escrito que ele vai cobrar de todos os animais, inclusive macho, fêmea, cabrito, carneiro, o que pintar no leilão vai ter que entrar com... E isso foi informado pelo Gilmar Vital, da Vital Leilões. Adriano, como é que está isso aí? Foi, não sei. Da mesma forma, o pessoal lá de... Isso foi um equívoco que acontecia em Rio Pomba e já foi solucionado pessoalmente por mim. Eu tentei conversar com o senhor a esse respeito, que eu tentei ligar, mas estava na Nacional do Pony aqui em Uberaba e aqui em Belo Horizonte, acabou não tendo efetividade. Da mesma forma, Coromandel, a mesma coisa ligou, a coisa aqui está desse e desse jeito. Isso foi ontem. Nós temos uma reunião lá amanhã, provavelmente isso vai ficar acertado alguma coisa e eu passo a informar para vocês. Então, assim, não está vindo de outras regiões, porque eles estão centralizando na gente que levantou o problema, a busca de informação e também passando informações a respeito do que está acontecendo em cada região. Muito obrigado. O Ismael tinha pedido primeiro... Ismael, por favor. Seu mais velho, se for que você está com a cabeça branca, você pode fazer primeiro a fala. Boa tarde a todos. Eu queria, assim, dar uma sugestão, como o Thales falou, o dia de a gente discutir mais aberto, até de armado ou desarmado, passou. Para a gente fazer algumas pontuações, as verdadeiras pontuações, que são as dificuldades. O pessoal do leilão fala assim, a dificuldade nossa é essa, um, dois e três. Eu vou falar para o produtor rural qual é a dificuldade nossa para a gente chegar, assim, para vocês entenderem o que é a dificuldade que a gente tem, para a gente achar, assim, eu não vou conversar aqui coisa técnica, eu não vou ver o que a doença causa, eu não vou ver, não vou falar de onde é que vende medicamento, medicamento tem que vender na casa de remédio. Isso é a minha sugestão, assim, para a gente organizar e ser bem mais objetivo, assim, o Antônio Carlos aí conduz aí, assim, por exemplo, o pessoal do leilão, ele fala assim, a nossa dificuldade no leilão, assim, e o objetivo nosso é esse, 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 esse. Para a gente ver o que é, porque, por exemplo, você desarmou eu, Thales, se não pode, não pode, não pode, não pode, então, vamos levantar, vamos embora. Não, falei que não pode. Tanto que nós estamos dando aqui, nós estamos fazendo praticamente um acerto aqui, dentro da fala do Adriano, de seis meses, para poder ver justamente essa questão que vocês estão colocando e fazer uma avaliação, entendeu? Entendeu? Assim, qual que é a dificuldade para tocar os leilões, porque os leilões são de grande importância, fomenta, é preciso disso, você vende um gado em um leilão bem melhor preço que em qualquer outro lugar, isso aí é fato, a gente prova, fomenta a pecuária, então, assim, para organizar a palavra da Valda, eu quero falar depois, pontuar quais são as dificuldades da gente produtor e, assim, o que eu acho, o que poderia, as instituições, estão mudando e estão se repensando para o futuro diferenciar algumas coisas, eu quero pontuar uns pontos que eu acho super negativos. O Eugênio, só que você me citou, a única coisa que eu falei que eu não posso é descumprir a normativa, o resto nós estamos abertos aqui, tanto que nós estamos reunindo pela segunda vez, pela terceira vez, já fomos lá em Iguatama no evento lá, entendeu? Tanto que nós protelamos isso aí já, já soltamos um documento, inclusive, para todas as nossas regionais, falando que está suspenso, por enquanto, que a coisa continua do jeito que está, se tem um servidor ou outro cobrano, infelizmente, se você trabalhar com, nós temos 1.500 fiscais, você tem sempre um que, às vezes, age por conta própria, ou você tem que, às vezes, explicar melhor para ele como que a coisa tem que ocorrer. Então, o fato é o seguinte, só falei aqui o não, que nós não podemos cumprir a normativa, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, nós não vamos cumprir a normativa, não tem como, porque nós vamos ser punidos por causa disso. Então, vamos discutir ela depois para mudar? Vamos. Mas, nesse momento que ela está em vigor, e que nós temos, e valendo, e que nós temos que fazer a coisa rodar, temos antigos na praça, temos profissionais na praça, temos as coisas acontecendo, é por isso que nós estamos aqui discutindo. Esse período de adaptação que eu coloquei, de educativo, que o Adriano colocou muito bem essa parte de fazer a parte educativa nos leilões, avisar, falar, nós vamos ter seis meses para fazer isso, seis meses. E, se chegar lá em janeiro, nós tivermos alguma novidade, um levantamento que nós fizemos, que nós vamos fazer as notificações para ver como que está comportando, se a coisa está acontecendo. Nós não estamos dando aqui, dando um cheque em branco e falando assim, até janeiro está tudo parado, não façamos nada. Nós estamos pondo a coisa para rodar e vamos avaliar justamente esses pontos críticos e esses gargalos que vocês estão colocando e que nós conhecemos. Vamos passar para o Esmalto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio Carlos, deputado presidente. A questão levantada pelo Tales, primeiramente, a questão da, igual o Adriano falou, eu também quero falar aqui que estou representando quatro classes, proprietário de empresa leilueira, proprietário de transportadora, pequeno produtor rural e também membro do Sindicato de Produtores Rurais lá de Abaité. A questão do que o Tales falou não é que não queria não cumprir, Tales, é porque a normativa não condiz com a nossa realidade, com a realidade de Minas Gerais, não tem aplicabilidade nessa normativa. Isso que nós estamos querendo fazer. E não estou querendo fazer parte, como empresário, como pequeno produtor rural, de números falsos. Vai produzir número falso. Vai produzir número só para justificar o convênio, só para justificar para o Ministério da Agricultura. E o que o Adriano, a nossa ideia de propor uma certificação nas propriedades é para não produzir número falso. Mas a certificação já existe. Você sabe quantas propriedades certificadas nós temos em Minas? Não temos 40. Nós temos 360 mil propriedades. Ela é por adesão e não tem nem 50 produtores resolveram fazer a certificação da propriedade dele. Ela já existe. Não precisa propor. Ela já existe. Agora, nós podemos ter uma política pública para incentivar a certificação é que o IMA está propondo dentro do projeto Certifica Minas que nós temos, inclusive trabalhando com os laticínios para poder ter um valor agregado no preço do leite e a propriedade certificada. Porque existe uma questão que limita muito isso, que é o trânsito. Quando você certifica uma propriedade, você trava o trânsito de uma propriedade. Ela só vai poder receber animais de propriedade certificada e só vai poder comercializar para a propriedade certificada. Isso é uma situação que nós temos que mexer. Estou só falando porque está na discussão, entendeu? Está. Só porque isso aí é o que nós estamos trabalhando, estamos tentando colocar a ideia na mesa para isso. Porque essa questão da certificação da propriedade com menos burocratização, com mais aplicabilidade, é a mesma questão para os leilões. Vocês estão fazendo, vão cumprir a normativa? Vai. Vocês estão com o poder e com a caneta na mão. Nós vamos seguir. Vamos. Mas quantos produtores vão perder 100, 200, 300, 400 reais em animais? Vocês não vão estar com isso sendo levantado. Isso é problema só do produtor, não é problema do IMA. Mas quantos abortos estão tendo? Qual é o dano que a doença está causando? Nós temos esses números. Isso aí que eu quero te falar é a questão da função social, da preocupação nossa com esse prejuízo para, principalmente, os pequenos produtores que não têm assistência, não têm veterinário, perdem animal por parto. Hoje, hoje existe animal que perde por parto por bezerra engarranchado, porque não tem um veterinário que vai, não compensa o veterinário aí na fazenda. erradicar uma enfermidade, uma zoonosa, uma doença, para mim, não tem ganho maior para o produtor rural, social, financeiro, não existe. Você vai ver o fruto que nós vamos colher da fitosa? A questão que você está falando, que está tendo problema só lá em Bom Despacho, da coordenadoria de Bom Despacho, eu acredito que isso aí não seja a realidade do Estado, pelo menos é o que as outras empresas leilueiras estão passando para nós aqui. Tem, sim, empresa leilueira que não está vindo participar aqui, porque está a 500 quilômetros, está lá em Unaí, mas está no WhatsApp, está nos grupos aí, acompanhando a gente. Tem empresa leilueira igual a Minas Leilões lá, em contato, que está lá em Baladares, que em contato... Minas Leilões me ligou. Isso, em contato, preocupado com a situação. Mas, quando eu expliquei para ele como é que ia ser conduzido, ele concordou. A FAENG foi colocada à prova para poder ser colocada para a FAENG todas as sugestões e só o Triângulo Mineiro manifestou. Entendeu? em Guatama manifestou. Mas a questão... Fora não, estou dizendo fora vocês que estão aqui. A questão que todo mundo concorda, Thales, é porque a medida já foi prorrogada duas ou três vezes. Três vezes, não é? A lei... A normativa foi... A normativa foi... Ela é de 2014. A gente vem considerando todo esse processo que foi falado aqui desde 2014 que era para ter que estar cobrando. Ela foi reeditada em 2017 agora. Entendeu? E nós estamos agora com a... Como eu disse, com a faca no pescoço. Mas é isso. Isso é que é a nossa preocupação, porque está todo mundo... Ah, não, resolveu. Sabe como que é o brasileiro? Ele é imediatista. De imediato está resolvido, mas daqui a seis meses não está resolvido. A proposta para ser executada a normativa em seis meses, ela é inaplicável, ela não tem viabilidade. E isso é que nós estamos falando. Vai resolver? Ah, daqui a seis meses está resolvido. É a famosa maneira de dar o remédio amargo. Vai dando de gota em gota, chega lá na frente, você está acostumado a tomar. Não, Luiz. Dar o remédio amargo e se a partir de segunda-feira já começasse a cobrar todos os exames e todos os leilões. E poder para fazer isso, legal, o IMA tem. E o IMA não está fazendo isso. Só mais uma. A questão dos índices, igual eu falei, se a gente fizer isso, quantos animais são feitos os exames? O que aconteceu de 2015 para cá? Não diminuiu o leilão de gado de leite? Mas é outro fenômeno, não é a questão da pucelóquia. Mas com a diminuição do preço do leite, é outra só outra coisa. Mas com isso vai diminuir o número de exames. Mas nós não estamos discutindo gado de leite, nós estamos discutindo aqui o gado de corte. Eu estou te falando de número falso, de número que não é verdadeiro, que não condiz com a realidade. que diminuiu o número de exames de 2015 para cá, e eu aposto que diminuiu, sem saber os números do IMA. Luiz Mauro, deixa eu te falar. Eu concordo que realmente as coisas são difíceis, mas o Traves não é o ministro. Então, nós vamos ter que buscar uma forma de chegar no entendimento. Ele está irredutivo. Redutivo por quê? Porque ele não é o ministro, ele não tem como, ele não tem como, ele fala que ele que vai a partir de janeiro e vai achar uma outra saída. Então, nós temos que ser proativos. Qual é a forma que nós vamos chegar no entendimento? Então, pode passar. Porque você vai esticar a corda para cá, estica para lá, e no fim nós não vamos chegar no entendimento. Nós precisamos sair daqui com a proposta proativa. Até me fugiu o nome do terceiro, o segundo, o Jader. Viu, Jader, que a própria senhora iria falar. Só para me concluir, então. A proposta que eu tenho como empresa leiloeira é porque é o seguinte, é exigido pelo IMA um responsável técnico, que é a pessoa que vai avaliar todos os animais que estão entrando no recinto. Esse responsável técnico faria a seleção do que é destinado a corte ou destinado a reprodução. ali seria colocado no campo da nota da GTA, certo? Esse animal foi comercializado com a função, com características de animal de corte, pré-destinação a corte. Se o produtor vai desviar, vai fazer outra situação, não é responsabilidade minha, empresa leiloeira. Ele, comprador, ele comprou um carro elétrico, ele comprou um carro a diesel. Se ele vai pôr outro combustível nele, é problema do consumidor para frente. Ele foi alertado, ele recebeu um documento assinado por um responsável técnico que o que vem dentro daquele produto, para que é a destinação daquele produto. Pronto, acabou. Vaca, nelório, parida, eu também acho que não tem condição de cobrar ela, de passar ela no leilão sem exame. A vaca parida, igual a vaca de leite. A nuvilha abate com sete meses de preencheza, ela é abatida? Entendeu? Então, seria a questão somente das vacas paridas nos leilões. e os animais todos seriam destinados pelo RT. Essa é a condição. Eu quero ouvir os colegas do IMA, que estão aqui, só eu falei até agora, não sobre ser diretor, mas, como vocês estão falando, nós temos aqui o nosso gerente, temos a equipe técnica também, eu gostaria de ouvi-los também a respeito. A questão do RT direcionar, nós já fizemos isso através do produtor. Como é que funciona hoje? E isso foi uma ideia que nós tivemos num ofício circular, que foi feito até pela diretoria técnica. Deixamos na mão do produtor rural. Ele vai chegar lá, vai tirar o GTA e vai falar qual o destino do animal. É para abate ou é para crer e recreer? Não existe animal para crer e recreer. Todos que ele tirou foram para o abate para não fazer o exame. Então, existe o problema que o Adriano colocou muito bem do custo. Quando nós começamos a vacinar com a taftosa, teve ninguém que levantou e falou assim, teve, até teve, mas como viu que o retorno era muito maior, ninguém ficou questionando, a quanto que nós vamos desviar para comprar vacina e jogar o dinheiro para o laboratório? Você sabe que os laboratórios se enriqueceram com a taftosa. Você está falando de 2, 3 reais, nós estamos falando de 45 reais. Mas eu estou falando de 24 milhões, mas eu estou falando de 24 milhões de cabeças no estado de Minas, Adriano. Você tem 100 animais em uma propriedade a 2 reais, a conta é fácil de fazer. Então, mas eu deixo de falar. Se você tem 100 animais a 45 reais, é outra coisa. Mas isso é matemática. O rebanho de Minas Gerais... Deputado, vou pedir a mesma. Eu te passo a... Ele rebate, a gente não pode rebater. Não, pode. Não, pode. Vai poder rebater, tranquilo. Mas eu estou explicando o seguinte, a aftosa são 24 milhões de cabeças, vezes hoje, são 5 e pouco a 6 reais. Agora, você coloca, 180 mil cabeças a 45, quer dizer, isso, se a gente não fizer os exames, se nós não tivermos, vocês da Cilma Liloeira, entenderem que vocês que estão comercializando os animais, vocês são, sim, responsáveis pela sanidade desses animais, como é que nós vamos fazer? Bom, agora, Adriano, então, pode complementar. O problema não é... O que eu quero deixar claro, não tem ninguém querendo que mantenha esse problema eterno. O que eu estou falando é que não vai resolver. Nós estamos criando despesa, não é 2, 3 reais, são 45 reais por animal examinado, e aí você está buscando uma informação, o problema já está instalado, e isso é o que eu estou querendo botar na cabeça do senhor. Não adianta examinar, tem que prevenir, nós estamos falando em prevenção, nós estamos falando que daqui, sei lá, 10, 15 anos, você vai fazer um exame para poder comprovar se o negócio deu certo, e não vai ter animal mais doente, igual foi com a aftosa. Por que a aftosa deu certo? Não foi porque fez exame de aftosa para poder entrar no leilão, foi porque vacinou o animal. Foi porque buscou uma vacina eficiente e fez uma campanha eficiente, e o pessoal do IMA foi lá e fiscalizou, e vacinou, e aí você resolveu o problema na base. Nós estamos falando, você imagina se tivesse feito esse mesmo trabalho que está querendo ser feito para a brucellular tuberculose, com o que fez com a aftosa? De estourar a aftosa para o mundo inteiro. Mas uma doença é vírus, outra é bactéria, nós não podemos comparar o processo dela, da etiologia das doenças. Não tem como você questionar isso? Tem como questionar, sim, eu estou falando em vacinar, eu estou falando em botar na cabeça do produtor que ele tem que vacinar, que aquilo vai ser bom para ele. Ao invés de falar de examinar o produto, depois ele está doente. Não adianta você salgar a carne podre, você tem que pegar o animal lá atrás. Não adianta você diminuir a pressão de inóculo, se você tem um animal que não tem doença, você limita ele, marca ele, ele vai para a parte, você está eliminando a pressão de inóculo. Isso é com exame. Exame é uma comprovação de um problema ou não. Exame é para poder comprovar. O animal tem problema ou o animal não tem problema. Deixa eu te explicar. Na verdade, você está defendendo a instrução normativa. Nós estamos aqui tentando achar uma solução, porque a instrução normativa não tem como ser aplicada. São dois pontos de vista completamente diferentes. Se fosse para aplicar a instrução, e ela foi feita lá em 94, ela já teria sido aplicada há muito tempo. Não foi até hoje, porque não tem como fazer. Adriano, eu estou entendendo bem o que você está falando, eu entendi o Esmal direitinho, estou entendendo o Taz também. Pelo que eu entendi, eu acho que a nossa reunião não vai evoluir. Vai. Não, só um minutinho. Eu acho que o negócio nosso, nós vamos ter que partir para a Brasília, pegar os deputados federais. Dois pontos eu acho que nós já... Porque aqui a autonomia vai ter um limite. Não, sim. E vocês conhecem a prática e sabem que vai... Dois pontos eu acho que nós já evoluímos. Primeiro, até janeiro nós teremos, pelo menos até janeiro, para correr para Brasília e resolver o que se faz com essa normativa que alguém que nunca pôs uma botina no pé resolveu botar no papel. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essa questão das três categorias, excelente. Vaca já é cobrado, tudo como está. Gado de corte não é cobrado, tudo tranquilo. A questão fica só no leilão misto. Ok? A gente faz esse trabalho todo de prevenção. O que representa isso? Ah, é difícil. O Antônio, deixa eu dar uma... O deputado Inácio Franco, por favor. O Antônio, aquela proposta do Luiz Mauro, que é se existe lá no leilão, se tem o responsável técnico, se ele deu um atestado que o gado é para corte, que o gado não é para criar, eu acho que isso aí tem força judicial até, isso aí é... Não, o responsável técnico do conselho está aqui e vai poder manifestar a resposta da situação, o Messias está aqui e pode nos oferecer. Eu acho que isso aí é fundamental, eu acho que é o ponto de... Se lá existe o responsável técnico, se deu um atestado que o gado é de corte, olha, ele está testando aquilo, ele é um profissional. O Messias poderia, então, poder comentar a fala do deputado Inácio. Você é o deputado? Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Guilherme, eu sou gerente daqueles sanitários anual. Eu queria dar algumas informações com relação ao assunto. Primeiramente, a gente, relembrando aqui a audiência pública passada, a principal forma de introdução das duas doenças no rebanho é a introdução de animal doente. Então, a forma da doença entrar dentro de uma propriedade é a aquisição de animais doentes dentro do seu rebanho. O principal problema que a gente está vendo aqui são os custos que foram argumentados, são os custos para o produtor estar realizando os exames. No caso, R$ 45,00. E o produtor que está comprando animal como reprodutor, e não... Por favor, posso terminar? Não, Adriano, agora vamos ouvir, porque é importante ouvir o Iman. Eu acho importante o seguinte, eu acho importante falar o seguinte, a gente está preocupando com o custo do produtor que está levando animal para o evento. E a preocupação com o produtor que está comprando aquele animal. Ele quer a garantia de sanidade daquele animal. Deputado, a gente sabe, muitas vezes, o animal, para mim, ele é para descarte. Aquele animal não serve como reprodutor para a minha fazenda. Eu vou levar para o leilão, para o descarte. Mas, para o meu vizinho, ele vai querer aquele animal como reprodutor. Sim, por isso ele quer a garantia daquele animal com exame. Entendeu? Então, essa classificação de evento, nada mais foi isso. Colocar, não é o cumprimento integral da NDS, não é a exigência de exame de tuberculose de todos os animais, animais para as seis semanas, são animais com potencial reprodutivo, que é a maior forma de entrada da doença nas fazendas, que os animais vão ser exigidos os exames. Então, a ideia é essa. E a classificação dos eventos, para a gente ter certeza qual o percentual de eventos em Minas Gerais é misto, qual o percentual é estritamente de corte, qual o percentual é leite, qual o percentual é de elite, para a gente saber, realmente, qual vai ser a nossa demanda. A gente tem um prazo para conversar com as firmas promotoras, com os responsáveis técnicos, de orientação sobre se aquele animal tem potência reprodutiva ou não, para a gente sentar aqui, no início do ano que vem, e colocar, a gente tem isso, isso e isso de animal que está entrando de forma errada nos eventos. Tem produtor que está comprando um animal sem exame e está colocando para a reprodutora e pode estar levando doença para a sua fazenda. Ele está pagando um animal valorizado, um animal que foi vendido na fazenda, para a reprodução, e está levando o animal sem saber se ele está levando a doença ou não para o seu rebanho. Então, assim, queria deixar isso claro, porque a gente está vendo aqui o lado do produtor que está enviando os animais para os eventos, mas está esquecendo de olhar o produtor que está comprando os animais. Muito obrigado. Eu acho que o Jader, que eu gostaria de manifestar, Jader, deixa o Jader aí, aí eu vou passar para o doutor Altino, viu, Eugênio, depois eu volto para vocês. Só porque eu não entendi uma coisa. Então, mas aí a gente vai voltar para todos, pode ficar tranquilo. Boa tarde a todos. Queria fazer apenas algumas perguntas. Eu vi que a evolução aqui da reunião não vai seguir, porque tem uma parte de um lado e uma parte de outro. Voltando naquela nossa antiga conversa da última reunião, Thales, sexta-feira passada eu tive aqui em BH num laboratório chamado GPEC, estabelecimento. Até então tiveram uma propaganda enganosa na última reunião que tinha tuberculina lá. E sexta-feira, semana passada, não tinha, não. Não, não foi você que fez, não, foi o GPEC. Pois é, na sexta-feira passada não tinha, não. Tuberculina viária não tinha. Eu tive, pessoalmente, eu adquiri tuberculina bovina, só que eu precisava dos dois. E meu produtor está lá me esperando. Entendeu? Então, esse é um quesito que vai ter que solucionar. Não estou falando que é o ímã que tem que solucionar, não. Não estou falando que é o ímã, não estou cobrando o ímã solucionar isso, não. Não, mas por isso nós estamos negociando esse prazo e nós enxergamos isso. Eu acho o prazo particularmente curto. Eu não estou falando que está normalizado, entendeu? A minha opinião, esse prazo é curto. Entendeu? Sei que era de 2014 até então, mas só agora produtores rurais, médios veterinários, empresas leiloeiras se adentaram ao caso. Mas nós não podemos... Eu sei que está meio passado de hora, está. E volto àquela questão do ímã. O ímã tem que parar dessas coisas de cobrar uma região, outra não. Por que o Triângulo Mineiro já cobra e a outra não? Ou cobra do Estado inteiro ou não cobra em lugar nenhum, gente. Isso tem que ser regra geral para o Estado. O Estado de Minas inteiro. Você já falou, você comentou de Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro eu sei que cobra. Eu sei um tio que é funcionário do ímã no Triângulo Mineiro, na coordenadoria regional. E eu sei que lá cobra. Inclusive, ele ficou surpreso comigo quando eu passei essa informação a ele. Por lá já cobrava faz tempo. Agora, eu acho que esse prazo que vocês estão dando aí, infelizmente, ainda é curto. Prazo nós podemos não negociar aqui agora, porque nós temos que ter um prazo para poder avaliar. Se nós for falar aqui que é um ano, aí a coisa vai ficar solta e não tem como você controlar. Tudo bem, tudo bem. Eu só acho que vai caminhar até lá no final do prazo e vai resolver parte do problema. Não vai resolver parte do problema. Mas se resolver parte, nós já estamos conseguindo alguma coisa. Tudo bem, é o intuito do ímã resolver pela metade, não todo. Não, não, todo. O intuito nosso é discutir. Agora, para resolver a coisa total, tem que ir por parte, senão não resolve. Para resolver total, eu já falei, era muito fácil chegar aqui e falar assim, segunda-feira acabou. O triângulo cobra porque são propriedades mais tecnificadas, gado de elite. É outra mentalidade o triângulo mineiro, vocês sabem disso. Concordo, conheço o triângulo. É diferente da nossa região catireira. Essa é a verdade. Agora, voltando... São pessoas que valorizam isso, entendeu? Voltando aqui para a parte de responsável técnico. Sou médio veterinário, sou formado há sete anos. A minha principal função hoje é responsabilidade técnica de eventos. Então, eu sei muito bem. Sei muito bem. Inclusive, faço uma crítica. Faço uma crítica. Tem muita gente do ímã fiscalizando evento, principalmente os que não são veterinários. Porque quando são veterinários, atendem aquela boca. Que não entendem nada da legislação. está indo lá para cumprir aquele papelzinho com aquela nova imprensora que chegou. Antigamente era papel, papel enchia de baboseira, carimbava e ia embora. E tem muito responsável técnico que é irresponsável. Também. 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 Mas como sete anos em atividade, com nenhuma advertência, se eu estou até hoje, é porque até então eu trabalho correto. E eu convido com 30 anos que eu vou fazer de serviço público também sem nenhuma advertência. Porque eu sou do IMEI, sou da casa. Então, posso dizer isso. Aí, agora, a questão do... Igual nós conversamos na outra lá. Um boi acima de 36 meses. Um boi acima de 36 meses. Com 30 arroba no leilão. Você acha que esse boi vai para a reprodução? Acho que quem vai escolher é quem vai comprar. Pois é. Voltando aqui. Calma que eu não concluí. Vou concluir. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu concluir. No meu leilão, que eu sou responsável técnico, no meu leilão, que eu sou responsável técnico, eu não deixo o leiloeiro dar informação nenhuma sobre esse animal. Entendeu? A partir da hora que o leiloeiro não deu informação sobre aquele respectivo animal, ele vale o que o pessoal está vendo na pista. Ele vale preço de arroba, ele vale preço de corte. Então, se o cara comprou, por valor de corte, que é usar como reprodutor, ele está assumindo esse risco. O produtor está assumindo esse risco. O produtor está assumindo. Ele não está sendo enganado. Para isso, para isso existe o serviço oficial, para poder proteger esse produtor. Entendeu? Você, como veterinário, não tem o microfone. Você fala com o professor de novo. Não. O veterinário é um recurso profissional que deve ser lá para não falar com o professor de novo. E eu gostaria de falar um negócio... Lega o microfone, então, fica mais fácil. Porque ele comparou a aftosa com a brucelose na época que falou que a erradicação da aftosa foi somente com vacina. Não. Foram sacrificados milhões de animais. E os produtores acreditam que, naquela época, também não estavam nem um pouco satisfeitos. Então, a gente faz os exames de brucelose e tuberculose visando o sacrifício dos animais positivos. Não é simplesmente para saber se está ou não com a doença. Então, para vacinar, existe a vacina. Eu concordo com você que tem que ter conscientização de todos os produtores de toda a cadeia. Falta muito, inclusive, dos profissionais autônomos. Mas a gente sabe que isso aí é um trabalho a muito longo prazo. E só a vacina, a gente viu pela palestra da nossa colega, que nenhuma vacina é 100%. Não existe isso. Nem a vacina é de gripe. Sim, mas isso aí são estudos, não dependem da gente. Então, a maneira de erradicar doença é a vacina e o sacrifício dos animais detectados positivos. Então, somente assim que a gente vai conseguir. Não adianta falar se a pessoa quer comprar, o problema é dela. Isso não existe, gente. A gente, como órgão oficial, como veterinária, eu não posso aceitar alguma coisa dessa. Porque eu estou lavando minhas mãos e o serviço oficial não vai lavar as mãos. Infelizmente, essa é a realidade. Deputado, eu peço só a palavra aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia e eu sou a responsável pela questão dos insumos. Eu só preciso dar um esclarecimento aqui a respeito da colocação do colega. Que é o seguinte, com relação às credenciadas, então, hoje no Estado, a região sua, lá especificamente, é uma regional que ainda não tem credenciada. Então, eu queria sugerir para vocês se organizarem, os habilitados ali da região, para credenciarem o estabelecimento, para poder fazer a venda de insumos lá, para não dependerem da credenciada aqui de Belo Horizonte. Então, eu acho que é hora também, acho que é hora dos habilitados se organizarem. Se é credenciada aqui em Belo Horizonte, ou em Oliveira, ou é no Triângulo, seja lá onde for, vocês podem autorizar o portador para poder fazer a aquisição. Então, vocês precisam, vocês, habilitados, precisam se organizar. Estão trabalhando com insumo com validade de um ano e meio. A validade do insumo da Microsulis. E aí, eu queria só dar mais uma informação, que é o seguinte. Hoje, nós trabalhamos com o Instituto Biológico, com o Laboratório Microsulis, e, futuramente, vamos trabalhar também com o Laboratório Ceva. Isso já com previsão para o segundo semestre desse ano. O Laboratório Microsulis tem uma distribuidora em Uberlândia, e eles já manifestaram uma demanda, a demanda para o segundo semestre desse ano, de 2.900.000 doses de tuberculina bovina, 1.800.000 doses de tuberculina viária, 1.800.000 doses, e antígeno acertificado de tamponado, que é o AT, que é para fazer os exames de brucellose, 2.900.000 doses. Então, a nossa sinalização é muito positiva para a regularização da comercialização de insumos. Então, eu queria propor isso para vocês. Deixa a palavra com ela, senão fica difícil. Se você for procurar, você falou com relação à viária hoje, a viária hoje, a credenciada aqui, está realmente sem, por isso vocês precisam se planejar sempre, os habilitados precisam se planejar sempre. Não, olha, Adriano, não, os profissionais têm que se organizar. No dia que eles estevem aqui, no dia da audiência pública, tinha lá, tinham todos. O que está acontecendo agora, com certeza, lá a credenciada te falou, que é uma questão de remessa, de aprovação de remessa. Isso eles devem ter te justificado. Então, quando você levanta aqui que houve uma informação falsa, eu acho que a gente deve pensar também nas palavras que a gente está usando, só para ficar bem esclarecido a todos. É porque aquele dia eu fiz a explanação da minha palavra e, pelo que eu entendi, ele fez o contrário, então ficou... Ele fez o contrário, porque aquele dia tinha os três insumos... Mas isso aí não vai mudar nada a questão. Não, é só para deixar claro, deputado, é só para deixar claro, para que não fique mal entendido aqui. Está ok? Obrigado. Eugênio, então, faz uma colocação rápida, que eu vou passar para o Altino, porque o Altino entende os dois lados. Acho que aí ele vai apaziguar os ânimos. Eu quero pontuar que eu vim, não é do lado do produtor rural. Quais são as dificuldades nossas? Primeiro, vocês têm que entender que a dificuldade nossa é o custo. A primeira coisa é custo. Nós estamos num mundo que precisa baixar custo. O que não é preciso tem que ser tirado. E a instituição também tem que pensar nisso. A tempo e a hora. Não é inventar coisa de custo, não. Item 1, qualquer. O órgão, o ímã, tem que pensar o que não pode baixar custo para o produtor lá. Assim vocês vão ir bem. Não é impor que tem, que tem, não. Baixar custo. Segunda coisa, tem algumas coisas que estão arcaicas. Vocês já pensaram que vacinar 3 mil bezerros em uma fazenda de gado de corte, marcar 3 mil bezerros, um V na cara? Com ferro quente? Isso nem não usa mais usar ferro quente, tem que se repensar em algumas coisas. Estou vindo falar aqui do lado do produtor. Segunda coisa, quando o Guilherme ali falou da questão sanitária, eu não sou nem formato, está de vergonha na cara só. Quando você falou da questão sanitária, você está pontuando uma empresa leiroeira que está negociando. Quem vendeu um gado para o produtor que foi obrigado a fazer exame? Ele comprou o mesmo gado. Ele comprou o gado de corte, levou o gado direto para a casa dele e quis deixar as novia para ir lá. Então, só um tiquinho. Eu estou pontuando o que você falou. Então, nós estamos na contramão. Nós estamos na contramão dos pensamentos. Ele está falando que não está em acordo. Não é leilão que vai erradicar a fitose. Anda caminhão para burcelosa, tuberculose, qualquer um. Anda caminhão de gado o dia inteiro, eu tenho que mais andar. Se você quiser, para em qualquer lugar ali. Não entra no centro de cidade, que é proibido. Mas qualquer interior, você vê, eu tenho que mais ter. É caminhão velho, é caminhão velho, puxar um gado de enteirinho. Por que é obrigado só quem leva gado no leilão? Então, a minha ideia, que eu quero contribuir de produtor, fazer uma certificação de fazenda, igual o Tassi falou que já tem, uma mais simples, obrigar todo mundo a certificar, por exemplo, que é erradicado uma doença, todo mundo tem que fazer um exame, desempurando na fazenda, tuberculose, então, e mandar para o IMA. Não é no leilão, obrigado, todo leilão. Você quer ver? Oi, tem vaca? Eu não sou catireiro, não, eu detesto essa palavra. Eu, Altino, com o Altino, era presidente do IMA lá, nós até brigamos por causa dessa palavra. Eu sou comerciante de gado. É igual tem comerciante de carro, tem comerciante de... Todo mundo acha um comerciante de supermercado bonito, porque ele é um grande dono do ABC, agora eu não posso ser comerciante de gado. Eu sou tratado mal, porque eu sou comerciante de gado. Não, sou comerciante de gado e exijo que me trate eu com respeito. Está certo? Então, meus debates é desse tema. Então, eu tenho o direito de comercializar. Está concluído. Está? Está. Aí, o que você tem que pensar? Numa coisa maior. Numa coisa maior. O problema deles é fazer exame de um gado de corte em um leilão de 3, 4, 5 mil cabeças, não é isso? Você entendeu? De 2,5 mil cabeças e que vende e que fomenta a água pecuária, que fomenta os negócios. Está certo? Fomenta a região. Não estou discutindo nem nada. Esse que é o foco. Ficar aqui tratando uma coisa sem foco não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Mas tem muita... Isso aí que eu queria... Mais um leilão de 2,5 mil cabeças. Apagou a habitação, então, e não vamos passar para o Altino. Eu queria que tivesse uma diferenciação por ser um leilão pequeno, mas a doença não escolhe se vai ter 3 mil cabeças, vai ter mil cabeças, vai ter duas cabeças. O que nós temos que ver é que hoje nós temos um fundo já montado, indenizatório, que vai indenizar esses animais para o produtor que for impositivo. Ele vai receber os animais. Você sabe falar quantos que eles falam? Não, não vamos interferir. O valor, o doutor Altino pode falar isso para você. Senão, nós perdemos o controle da reunião. Então, nós temos que ser aqui realmente mais proativos. Nós temos que trabalhar em cima desse tempo que nós temos agora para fazer essa avaliação, para ver, porque aqui está um disso, não um disso, igual da outra vez que nós reunimos. Não adianta. Isso aí é o seguinte. Nós vamos fazer os levantamentos para ver qual a movimentação de animais com potencial reprodutivo que passaram pelo chamado leilão misto, pelo leilão de corte, e vão apresentar de novo e vão mostrar. Olha aqui como nós tínhamos razão. A questão do RT pode ser discutida, sim. Nós temos que ouvir o Conselho de Medicina aqui, veterinário que está aqui, na presença do colega Messias, mas a questão do RT também, nós podemos estudar essa possibilidade da sugestão que foi dada do direcionamento desses animais. Entendeu? E outras propostas podem vir a ser colocadas também. Eu queria ouvir, Messias, um pouquinho a sua fala, porque até agora você foi um mero telespectador aí e foi convidado. Vamos ouvir o Altino primeiro? Vamos lá, o Altino está na fila. Desculpe. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a FAENG. E a FAENG entende que os leilões hoje são uma forma de comercialização dos animais. É mais democrática que tem, é um sistema de comércio que veio para ficar, é o mais eficiente, então nós temos que pensar nisso. Mas queria fazer uma reflexão aqui nas primeiras coisas que o Eugênio falou. Nós já tivemos uma audiência pública onde foi proposto criar uma comissão de sugestões para melhorar a ação normativa. Então, eu queria pegar nesse ponto, que eu acho que é o que interessa. Existe um processo que o deputado falou, que é um processo legal, que precisa ser trabalhado, que é um processo que nós vivemos em uma federação, nós temos leis federais, estaduais, etc. E eu acho que daquela reunião, que foi um movimento, apesar de não ser muitos sindicatos que opinaram, mas foi importante a opinião deles, que ela evoluiu para uma nova instituição normativa, que é essa propondo uma classificação de leilões. Então, quer dizer, ela trouxe um resultado, de alguma maneira, que pode não atender, mas ela já trouxe um reflexo em função da manifestação das firmas leiloeiras e de alguns sindicatos rurais. Agora, alguns pontos nós precisávamos pensar. E aí eu vejo o Conselho de Veterinário, que muitas coisas passam por ele, ou podem passar por ele. Primeiro, nós precisamos realmente... Isso aqui não é preciso ninguém atacar nem defender. É apenas sugestões para se melhorar. O problema da distribuição do antígeno, houve uma transição. Nós precisamos de melhorar essa distribuição de antígeno. Nós não podemos ignorar que nós estamos em um Estado muito grande, que nós temos que evoluir nessa distribuição. Pode ser até centralizado, mas tem que ter uma forma de melhorar. Então, acho que nós temos um tempo, até o final do ano, se é isso que vai prevalecer, para melhorar a distribuição de antígeno. Não adianta a gente pensar, porque o profissional que está a 500 quilômetros, 600 quilômetros, ele tem dificuldade, ele tem, Patrícia. Eu concordo que o profissional tem que se organizar, essa é a função dele, é a profissão dele, mas cabe ao serviço público também organizar a distribuição para facilitar a aquisição desse produto. Nós precisamos divulgar, e eu já ofereci pela Federação da Agricultura, a regionalização dos veterinários habilitados. Eu sei que tem 600 ou 700, mas não custa a gente distribuir isso para os sindicatos, regionalmente falando. A sua região aí tem 30 profissionais que estão nas cidades tais, tais, tais. Isso melhora o entendimento, melhora a organização do evento. Aumentar, através do nosso conselho, ele tem um processo de educação continuada, ele pode, se hoje nós temos 600, nós podemos passar para 1.200 habilitados, criar treinamentos dentro das novas normas estabelecidas. Então, o conselho pode multiplicar esses profissionais, porque, muito em função do preço, às vezes é pela quantidade profissional também habilitada, que ele tem que andar muito mais para fazer um exame, e isso afeta os preços hoje que são praticados no mercado. Isso é uma maneira, como o Eugênio falou, de diminuir o custo para o produtor rural. Se você tem 1.200 profissionais ou 600 profissionais, certamente você aumenta a concorrência, diminui o preço e pode ajudar nessa coisa. O colega veterinário falou uma coisa que a gente sente, não é no IMA, em todos os órgãos do mundo, é a padronização dos trabalhos. Essa é uma busca incessante, que tem que existir nos regionais, de padronizar os trabalhos do IMA. Então, isso tem que estar na meta, no foco, na coisa, porque existem tratamentos desiguais, que teriam que ser iguais e são desiguais regionalmente. E treinar os RTs que já existem, eles têm um papel fundamental dentro desse processo. Então, tudo isso precisa de tempo para ser feito, para melhorar o sistema. E o Adriano falou aqui um ponto também que era importante, não sei se é a respeito do RT, ele citou uma coisa que eu acho que é importante, eu vou voltar a lembrar, eu não anotei aqui, mas lembrei e fugiu da coisa. Então, nós temos uma série de pontos para anotar, para anotar, já que a reunião é de sugestões para a melhoria da instituição normativa, e da ninguém, eu não vi, eu não vejo, ninguém contrariando as normas sanitárias. Existe uma dificuldade que nós temos que achar um mecanismo de entendimento, e sempre vai haver esses debates, entre fiscalização, fiscalizado. Isso é uma coisa, o dia que não sentar na mesa, aí que o problema está feito. Mas o dia que senta na mesa, terá que ter uma solução. E não podemos achar que um lado só está certo. Então, eu estou falando isso aqui porque eu apontei mais coisas que eu acho que o IMA tem que rever, que pode ser função do IMA, do Conselho, mas tem também a responsabilidade das firmas leiloeiras. Ah, lembrei, é que você sugeriu que, se tivesse uma norma, que não precisa ser obrigatória, mas, se for, também não tem problema, que os leiloeiros são obrigados a difundir a educação nos leilões. com a importância da... Quer dizer, todo leilão deveria começar, quando se lê o regulamento do leilão, depois fazer uma parte educativa, que seria uma grande contribuição das firmas leiloeiras, para esclarecer aqueles produtores que estão ali. Então, gente, eu não vejo... Eu acho que a reunião pode parecer que não traz nenhum resultado, mas eu acho que pode trazer resultado, sim. que é uma série de pontos que podem ser melhorados, e nós temos um tempo até o final do ano para chegar a fazer outra reunião e fazer uma avaliação dessa classificação do leilão. É essa mesmo que é a correta? Ou ela deve ser proposta a uma mudança a nível federal e outros pontos? Obrigado, doutor Altino. Eu vou passar a palavra para o Messias Francisco Júnior, chefe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de abordar diretamente, deputado, até que não entrar muito no mérito da discussão que aqui aconteceu, mas de levantar principalmente a questão da responsabilidade técnica, que perpassa diretamente pela competência do Conselho Veterinário. E eu estava avaliando aqui a proposta, foi a proposta até do Luiz Mauro, de que o responsável técnico pudesse fazer essa triagem, se o animal vai para abate, se é um animal que vai para reprodução. E aí, avaliando essa questão, nós não temos como ter uma resposta agora, de imediato, por causa até do número de profissionais, na medicina veterinária nós temos o Jader aqui, que atua a campo, como ele disse, é responsável técnico, que trabalha diretamente com isso, e nós, veterinários aqui do serviço oficial. Então, a gente não tem como dizer o impacto disso. A legalidade, ela ainda... Não existe norma para isso. Em relação à competência, é inegável. O veterinário tem a competência de avaliar se aquele animal, igual foi mencionado até pelo próprio Jader aqui, se ele tem o perfil de ser ou não, depois, no leilão, levado à reprodução ou levado ao abate. Mas aí nós temos que avaliar o impacto disso, porque quem vai estar assumindo com essa responsabilidade é o RT. E a legalidade dele assumir com isso, ele vai ter que responder por isso também. E aí é que entra o X da questão. E como que o veterinário pode responder por isso? De algumas maneiras. Uma delas é responder a um processo ético, se aquele tipo de informação que ele prestou ali não condiz. Então, de toda forma, essa discussão, eu pediria até para que ela não morresse aqui, mas é uma proposta, e essa proposta tem que ser realmente apresentada com mais representantes, inclusive, do segmento que o Jader aqui representa, para que a gente possa viabilizar isso. Agora, o que vai ser a solução também não vai ser, não. Não vai ser. Essa medida vai ser um adendo a muitas outras possíveis, até como o doutor Altino comentou, possíveis pontos que foram levantados, possíveis propostas que foram apresentadas aqui, para que essa situação possa ser resolvida. Eu gostaria de deixar até fazer coro aqui com o que o Tales comentou, desde o princípio, para mudar a norma, para mudar qualquer que seja, é lá direto com o Ministério da Agricultura. Não tem jeito. A gente vai ficar aqui a tarde inteira discutindo pontos e mais pontos e não vamos chegar a lugar nenhum. E vocês, de uma certa forma, vão ter que entender também que o IMA se vê obrigado, inclusive, o diálogo inicial do Tales, essa flexibilização, essa razoabilidade que ele propôs aqui de seis meses para fazer um diagnóstico da situação, é muito razoável. Porque, quando chega a norma para a gente, lá do Conselho Federal, eu não tenho prazo de seis meses, eu tenho que colocar ela em cumprimento imediato. Eu tenho que começar a exigir e aplicar as medidas coercitivas em relação a isso. O que o Tales está fazendo é justamente flexibilizar para que se possa chegar a um melhor entendimento, e talvez até o que o Adriano propôs, de mudar a norma lá em cima no Ministério da Agricultura, se for esse o caminho que o Ministério apontar. Então, algumas propostas foram apresentadas aqui, a gente agora vai ter que melhor detalhá-las, colocá-las no papel, e colocá-las efetivamente para funcionar, mas, assim, eu acho que a gente tem que aproximar mais também. O deputado até comentou, se ficar puxando a corda de um lado para o outro aqui, a corda vai romper. Em determinado momento, eu fico do meu lado, você fica do seu. E vocês vão ter que entender também um pouco do lado do serviço oficial, porque o que se faz, aqui já foi discutido até dentro dessa mesma Câmara, outros problemas aqui que nós tivemos. Se a gente ficar brigando e não quiser aceitar determinadas situações que as normas nos colocam, vão acontecer problemas e que, às vezes, vão inviabilizar de uma forma mais definitiva determinadas estruturas hoje do que se caminhou. Vou pegar um exemplo simples. Doutor Tales, o que vai acontecer se aparecer um caso de febre aftosa em Minas Gerais? Ferrou. Todo um programa, todo um histórico, todo um processo. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. É uma construção. É uma construção. E aí, eu acho que, assim, esse diálogo tem que caminhar para isso. Coloco, mais uma vez, o Conselho de Veterinária nessa questão da responsabilidade técnica. A gente vai ter que chamar mesmo. Vai ter que chamar quem representa, não só o Jada, mas de várias regiões do Estado, para estarem juntos aqui de uma forma séria e responsável. Vão assumir? Vamos. Estão dispostos? Estão. Tem as consequências. As consequências são essas. A gente vai caminhar juntos? Vamos. A Patrícia apresentou o problema. Tem uma situação de insumo que foi uma mudança de paradigma. Estava todo mundo muito acostumado. O Ima entregar o insumo, estava bonitinho ali. Quando tinha problema, chovia, na época, o doutor Altino, Tales, doutor Marcílio, chovia de reclamação. Faltou o insumo aqui, o Ima, que era o responsável. Já mandamos entregar o insumo em Valadar, em Uberaba, em Uberlândia. Saia carro daqui, correndo de madrugada, porque acabava o insumo. Na época do Tecpar, foi um caos quando o Tecpar parou de produzir. E a responsabilidade de cair em cima do Ima. E isso não é competência legal do Ima. Pela legalidade, o Ima não pode fazer isso. E agora, está se mudando, mas a gente ainda não tem uma rede suficiente. É claro que não. A situação começou a se adequar agora, há pouco tempo. Mas a gente vai ter que pressionar quem agora? O Ima vai ajudar? Claro, ele vai ajudar. Mas tem que ser pressionado também quem é interessado. Os médicos veterinários fazem parte dessa cadeia de interessados. Os próprios lojistas também têm que ser mobilizados. Oi? Oi? É, exatamente. Essa proposta do Adriano também, de ir sensibilizando, vai falando, vamos fazendo isso, porque não tem outro jeito de mudar as pessoas se não mudar a cultura, se não mudar a forma de educar. Então, eu acho que surgiram realmente várias propostas e possibilidades. Só que aí a gente vai ter também que flexibilizar algumas coisas. Eu percebi uma boa vontade do Ima inflexibilizar já para não entrar direto já autuando e etc. Vamos chutando a porta. Não, não entrou chutando a porta. Mas a gente vai ter que ir também ajustando aí para a gente poder chegar. Quem sabe a gente consegue baixar esses valores aí também que, de repente, dá para queimar uma gordura? Não sei. Vamos analisar, quem sabe. O preço do insumo, o preço do insumo, quanto que está hoje o antígeno para poder fazer o custo? A Luciana colocou lá três e os quebrados. Quanto que é? Quem sabe de cor o preço. Você que comprou esses... Cinquenta doses, cento e sessenta reais. A tuberculina. Quantas doses? Pois é, sai nessa faixa aí. O problema não é o custo do insumo. É, o insumo é muito barato. O problema da questão do serviço veterinário, talvez também tenha que se trabalhar nesse sentido de tentar melhorar o preço do serviço veterinário. Por exemplo, tem cooperativas aí que fazem contratação direta de veterinário para fazer exames. Claro, claro. Que aí, nessa situação, ele já está com o ordenamento, com a despesa dele já mantida pela cooperativa, ele consegue reduzir essa... Isso é uma realidade em algumas regiões. Então, talvez, o caminho também seja esse. para tentar viabilizar o custo dos exames. Bom, tá. Gente, vamos... O problema é o seguinte, que nós estamos... Jader, você tinha uma pergunta? Não, tá. Obrigado. Vamos... Se nós não fizermos pelo microfone, fica até difícil e também... Continua com a palavra. Já concluindo, porque o Jader, parece que ele queria fazer uma pergunta, não sei, deputado Sol. Pois não, Jader. Uma pequena sugestão em relação ao custo de IRT, sim, porque ele é dado pelo IMA, não é isso? É, o IMA e o Ministério da Agricultura e a gente participa como convidado. Tudo bem. É porque, quando eu fiz, não tinha... Só tinha o IMA, só tinha a pessoa do senhor Jadir Carvalho. Tem mais tempo, né? Sim. uma sugestão minha prática e fácil de aplicar é passar para os dirigentes, o pessoal que é responsável por esse curso, pedir um estágio dessa pessoa. Porque eu achei, particularmente, o dia que eu fiz o curso, muito conteúdo, pouco tempo e uma certa... uma tremenda dificuldade na hora que você encara um programa igual... Eu, no caso, peguei a transição do Cidago para o Novo Cidago. Isso, para mim, foi um terror, mas, graças a Deus, eu consegui suportar. Por quê? Eu acompanhei um veterinário que já era habilitado. Agora, o coitado, recém-informado, que entrou lá para fazer esse curso, ele tem uma dificuldade tremenda sem engrençar no mercado de trabalho e chegar lá e fazer as coisas erradas. Mais uma vez, deputado, coloco o Conselho de Veterinário à disposição para a gente participar dessas discussões e para a gente ampliar isso. Muito obrigado. O Luiz Mauro, agora, bem rápido, o Luiz Mauro, porque aí eu vou voltar para o IMA. Só para esclarecimento, eu estou num dia da maior importância do dono da empresa Leiloeiro porque eu estou preparando um leilão amanhã grande lá em Pompéu. Poucos donos de Leiloeiro têm a irresponsabilidade de largar o serviço que eu larguei hoje para vir aqui em função da reunião. Então, também quero objetividade. Falar em levar para Brasília, eu estou achando que nós estamos assinando um termo de falta de política nossa aqui. Mas a organização é federal. Não, mas nós podemos resolver aqui, não tem necessidade de levar para Brasília. Eu acho que nós podemos resolver... O IMA não tem autonomia, na sobre a lei federal ele não tem. Mas podemos fazer essa proposta, essa proposta pode ser emitida por dentro do CIDA, o Conselho Regional está de acordo, o TEC responsável está de acordo, representando aqui, está de acordo. Nós, empresas Leiloeiro, vimos isso como uma solução. Acho que o caminho é esse. Só para pautar uma questão com a Patrícia aqui, rapidinho, essa é geral e é bem rápida. questão dos credenciados, das empresas credenciadas, dos veterinários credenciados para exame, de IRT, e isso no geral. Na minha cidade, são sete veterinários que têm curso para fazer IRT de leilão. Somente tem dois que têm interesse e têm disponibilidade para fazer. isso acontece também com um veterinário credenciado para fazer exame. Empresas, donos de revendas de remédios, de casas agropecuárias, não têm interesse em vender nem a fitose. Credenciar para fazer insumo de dois reais e burocratização e tudo, não vai ter interesse também, não, vai ser ponto, vai ser dificuldade a ser vencida no caminho. Estou falando que realidade. A questão, agora passando para o que o Tales falou a respeito de comerciante, catireiro, estão tudo doidos para o IMA acabar com os leilões, fechar os leilões, que, para eles, vira o céu. Por quê? Comercialização de produtor para produtor não existe, porque não tem cobrança, não tem exame, é igual a vaca de leite. O comerciante, o catireiro de vaca de leite, Guilherme, pode vender uma vaca doente com tripassomanisa e com brucelose, tuberculose, mamite, que não é responsabilidade de ninguém. Só queria complementar aqui. De acordo com... Deixa eu terminar, que aí eu posso... A questão, eu acho, daquela proposta, já foi debatida entre várias empresas leiloeiras, vários leiloeiros, certo? É a melhor solução para nós. Estamos atendendo a normativa, certo? Estamos fazendo exames de animais em reprodução, que são vacas acima de 36 meses, que estejam paridas. Elas estão produzidas, elas estão lá, paridas, efetivo. Para entrar, tem que ter exame. Certo? Vamos fazer o exame das vacas. aí, depois, seja cobrado tão imediato, tão imediato, tão imediato... É mojadinha para parir? É, o RT que vai falar lá. Aí, então, vamos falar o seguinte, vamos colocar nessa normativa também a exigência de produtor para produtor. Mas já existe, então, vamos cobrar na hora do IMA. Não, mas vamos cobrar junto, porque aí já é efetiva, a norma, a instituição é a mesma, é efetiva, não prejudica nós, como as empresas. É produtor para produtor, como é que você vai controlar? Você não tem como. Não, tem, na hora de tirar o GTA lá, ele tem que apresentar. Nem todo animal vai transferido, porque não via caminhão, nem todo. e que seja transferido tangido. Luiz Mauro, deputado. Deixa eu só me encerrar, porque aí você fica... É sobre esse assunto. Não, mas eu acho que aí você abordaria todos os assuntos. Encerra, vê a parte dele, deixa eu me encerrar, aí eu faço para você. Não sei quem vai tomar nota, mas a proposta seria essa, animais com mais de 36 meses, paridas, os machos que tenham registro. Não, 24 meses é a idade que ainda vai para abate. Mais de 24. Não, mais de 36. 24, não, mais de 36. A proposta é mais de 36. 24, não. Entendeu? Ok. Então, e que seja cobrado também de produtor para produtor no mesmo dia e hora que seja cobrado o leilão. Porque aí, sim, está sendo efetivo. Porque, se não for cobrar de produtor para produtor, tem mais de 100 sites aí vendendo animal, de produtor para produtor. Negociação hoje é a mais moderna. Agora, doutor Ortiz, está sendo essa de WhatsApp. Está concorrendo com nós, empresa. Então, essa é a sugestão. Então, Dimey, por favor. Na verdade, a gente, o sistema hoje, a legislação, eu prevê, deputado, que, de acordo com a finalidade que a gente vai tirar a guia de trânsito animal, a GTA, ela tem umas exigências sanitárias. Então, no caso, produtor, produtor, se ele marcar com a finalidade de reprodução, que é a mesma finalidade que nós estamos querendo proteger o produtor que está adquirindo animal em leilão, com a finalidade de reprodução. Esses animais são exigidos exames de brucellose tuberculose. Também produtor, produtor. As outras finalidades engordam, logicamente, assim como der finalidade também dentro do evento pecuário, que seria animal de corte, também não é exigido. Então, a gente já tem essa mesma finalidade de exigência, equiparidade de exigência, tanto no evento agropecuário, como propriedade de propriedade. Outro assunto que eu queria abordar é o seguinte, a gente rodou vários leilões, a gente tem também as nossas cursas regionais, onde a gente tem contato diretamente. Na grande maioria dos eventos mistos, que é o grande gargalo nosso aqui, dessa reunião, são os animais com aptidão reprodutiva que precisam de exame. E isso é a minoria dos animais que participam do evento. Acho que assim os promotores podem até falar. Hoje você tem um evento lá, eu estive lá em Patos de Minas, 3 mil animais, você tinha 4 lotes de fêmeas acima de 24 meses, que estariam exigíveis de exame, ou então um lote de touro, dois lotes de touro acima de 36 meses, que é a proposta que a gente colocou. Então, assim, a gente, como órgão de fiscalização e defesa sanitária animal, a gente não tem, infelizmente, como prever preço de mercado. Essa não é a nossa missão. Essa nossa missão é exercer a defesa sanitária animal dentro do Estado de Minas Gerais, e, para isso, a gente tem o nosso guarda-chuva de legislação federal, que a gente não pode afrouxar somente das normas estaduais que a gente tem que regulamentar esse arcabouço legal federal. Então, a gente imaginava também uma reunião de forma diferente, uma reunião que a gente já tinha apresentado essa proposta para os sindicatos rurais na última assembleia, na última audiência pública. e, acredito, Luiz Mauro, com relação aos mais reprodutores, acima de 36 meses isso já está previsto na nossa sugestão anterior. Agora, as fêmeas, até 24 meses, elas têm que estar vacinadas. Isso aí é claro para todo mundo. Agora, acima de 24 meses, o que a gente percebe é que são as novilhas que vão para a reposição de matriz nas propriedades. A gente pode ter um caso ou outro, quase, eu lembro muito bem do deputado Fabiano Tolentino, infelizmente, não pôde participar aqui da reunião, que ele falou que vai ter um caso de uma vaca leiteira que teve um problema de perda de teto na reprodução, e a gente pode criar um descarte daquele animal. Agora, o restante, quem vai escolher se o animal vai para a reprodução ou não, infelizmente, não é quem está vendendo, é quem está comprando. Então, a gente quer dar segurança para o produtor que está adquirindo esses animais em um evento cadastrado pelo IMA, com um RT treinado pelo IMA, com um RT responsável técnico pelo IMA, lembrando que a responsabilidade técnica do evento, ela é terceirizada por um responsável técnico. A competência de fiscalização deveria ser do Serviço Veterinário Oficial. Só que, infelizmente, a gente não tem como fiscalizar 5 mil eventos em Minas Gerais. Ele é um braço direito do IMA dentro do evento pecuário, de fazer exigir cumprir as normas sanitárias impostas pelo arcabouço federal e o arcabouço estadual. Então, assim, a gente tem que encarar também, você mostrou o técnico, parceiro do Serviço Detenero Oficial. Eu acho que a gente tem que andar junto com relação às próprias normas para defender o agronegócio mineiro, nacional. Hoje, o Messias falou, se a gente tiver um foco de afetosa hoje em Minas Gerais, a primeira coisa que para são os eventos agropecuários, todos. A primeira forma de disseminação de doença conhecida, os últimos focos de afetosa no Brasil, foram todos trazidos pelo Paraguai, que parou no evento pecuário no Paraná e disseminou. Então, assim, movimentação animal é o principal gargalo nosso. Então, assim, o fundo sanitário está chegando em uma hora importante para dar um subsídio também para os produtores, no caso de animal positivo para brucelose, tuberculose, e vai dar uma garantia de reposição dos valores dos animais que serão, infelizmente, terão que ser sacrificados no caso positivo. Então, era isso. A gente está aberto a questionamentos e agradeço a todos. Cumprida a finalidade da reunião, declaro a reunião encerrada e convoco os deputados e deputadas para a próxima reunião.